Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton Senna na reta, é o final da prova, Ayrton, Ayrton. A star of love I'm free Cause I miss you baby And I don't wanna miss my day I'll see you when I feel like you I'll see you when I feel like you